Agora você vai entender outro modo de máscara, o Clipping Mask. Eu vou criar um novo documento no Photoshop, File, New, Ctrl N. O tamanho aqui vai ser de mil por mil, resolução 72, resolução web. Nome, aqui eu vou colocar como Clipping Mask. Clicar em OK. Selecionar a ferramenta Gradient, Gradient True, vou configurar uma cor para o Gradient, que eu vou preencher aqui o Layer. Clico aqui nesse menu de opções, seleciono aqui a cor padrão mesmo, preto para o branco. Cliciono aqui para fazer o resete das cores, aqui está no preto e branco. Escolho então a opção, clicando aqui, do Foreground para o Background. O modo desse Gradiente é o Gradiente Linear. Modo Normal, aqui no caso é o Blend do Gradiente. Opacidade do Gradiente. Reverse, no caso, começa do preto para o branco. O Reverse acionado, começa o Gradiente da etapa branca para a negra. Ditter e Transparência, habilitado assim, caso exija transparência. No caso, trabalhando com máscara. Pronto, faz. Eu vou clicar daqui para cima com o Shift pressionado. Então faz o Gradiente retinho. Pronto, foi aplicado. Agora eu vou selecionar a ferramenta de texto. Vou aumentar aqui os meus layers. Para melhorar aqui. CTRL 0 para ajustar a tela ao tamanho aqui. Vou escrever um texto aqui. Dá um zoom de 100% no documento para escrever o texto. Assim fica melhor. Texto. Seleciono aqui a fonte. Qualquer ferramenta, como eu falei, é início. Tem a sua configuração aqui em cima. A ferramenta de texto ainda tem a caixa de ferramentas aqui. Character. Onde você configura totalmente aqui. Fonte. Tipo da fonte. Se é black, tálica, tamanho, espaçamento de caracteres. Isso aqui eu vou explicar depois. Configurações padrões aqui da barra. Configurações rápidas aqui da ferramenta de texto. Aqui você escolhe a fonte. A fonte você pode aumentar o tamanho. Pode ver que talvez no seu não esteja deste tamanho. Você pode mudar aqui. Em Edit. Preference. E opção Type. Aqui você determina na opção Fonte Preview Size. O tamanho. O padrão fica no médio. Se você colocar no large ou no extra large. Fica maior o tamanho da fonte. Os exemplos para você visualizar aqui. Então eu vou deixar no Arial mesmo. Arial Black. A opção Tipo. Tamanho aqui 100, 101 mesmo. O tamanho do documento tá bom. E aqui. Como padrão. Vem a opção Sharp. Bem nítida. E fica então com os cantos secos assim da fonte. Para uma visualização mais suave. Fica até mais bonita a fonte. Selecione a opção Smooth. Quando você criar textos. Fica bem melhor. Alinhamento do texto. A cor que vai ser criado o texto. Como o background tá em vermelho. Aqui. Tá em preto aliás. Aqui também tá em preto. Aqui são opções de modificação do texto. Eu vou falar sobre os textos depois. Aqui era o ícone de abrir justamente. A caixa Character. Menu flutuante aqui. Com mais opções de texto. Vou escrever então aqui. Back.com. Dou um clique aqui. Na área de trabalho. Cria um novo leiro automaticamente. Começa a ficar o cursor. Vou escrever. Back.com. Eu posso transformar também. Este leiro de texto. Não só. Por exemplo. Se eu dou um duplo clique aqui no thumbnail. Eu posso editar o texto. Posso mudar o tamanho da fonte. É só clicar aqui. Arrastar para o outro lado. Aumenta o tamanho da fonte. Mas eu também posso transformar aqui. Com as transformações. Free Transform. Shift pressionado para manter a proporção. Clico e arrasto o tamanho do texto. Agora eu vou distorcer mesmo o texto. Esticá-lo um pouco. Clico aqui nesta haste. No ponto âncola central. Estico um pouco o texto. Eu posso fazer uma textura para este texto aqui. Aplicar sobre ele. Com filtros. É o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a ferramenta de seleção principal aqui. A retangular Marquee True. As ferramentas de seleção primitivas. Aqui na caixa de configurações de uso da ferramenta. Deixe neste modo. Que é o modo de nova seleção. Criar uma nova seleção. Suavidade entre a seleção. O corte da seleção no caso. Suavidade. Estilo. Se é normal. Fixed Rate. Ou fixado size. Só que de seleção eu vou explicar depois. Falta muito ainda. Falta muita coisa para aprender no Photoshop. Para aí sim começarmos com efeitos. Depois explicamos todos com exemplos práticos aqui para você. Então agora com esta seleção desta forma. Vou fazer uma seleção aqui. Até tirar o zoom. A tecla de atalho para diminuir o zoom. É o Ctrl e o menos. Ou mantenho o Alt pressionado. E com o Scroll do mouse. Aqui no caso eu estou mudando as opções de estilo aqui. Alt pressionado. O scroll do mouse. Dá o zoom. Vou fazer aqui a seleção então. Ao redor do texto. E agora eu vou trabalhar aqui com um novo layer. Eu clico aqui. Crio um novo layer acima. Eu vou alterar até para o modo full screen. Se habituem a trabalhar de modo tela cheia. A tecla de atalho para alterar para o modo tela cheia. É a tecla F. Olha só. Aí com a barra de espaço pressionado. Eu posso arrastar aqui. Ganhar uma área de trabalho bem maior. Eu vou até diminuir aqui. Clico e arrasto. Duplo por clique aqui. 100%. Olha só. Então eu tenho a visão mais ampla aqui. Da situação. Até para visualização de vocês. Do curso. Então está aqui a minha seleção. Em um novo layer criado. Eu vou fazer uma mistura de cores para criar nuvens. Só que no caso aqui. Acho que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer como se ficasse um metal. Esse texto. Uma textura que ficasse metal aqui. Raspado. Um metal diferente. Então eu vou selecionar aqui. A cor. Como cinza. 50%. 55% de cinza aqui. H0. F0. F0. B aqui. Do black. 55%. Ok. Alt e delete. Pintei de cinza. Agora eu vou lá em filter. Em filtro. Noise. Add noise. O ruído. Adicionar. A textura. No caso. Preenchi primeiro de uma cor. Depois apliquei o filtro. Com ruído. Noise. Em cima. Da cor cinza. 55%. Configurar aqui o ruído. Mais ou menos desse tamanho aqui. De 37%. Para esse tamanho da imagem. 50%. 37%. Mais ou menos. Modo. Gaussian. Uniform. Ou Gaussian. Deixar aqui no modo. Gaussian. Maior contraste. Entre as cores. E no modo monocromático aqui. Acionado. Está desacionado aqui. Desmarcada esta opção. Fica todo colorido. Vou deixar aqui em OK agora. Agora. Vou em filter. Blur. Um desfoque de movimento. A esta textura já criada. Então vou colocar um motion blur. Aqui é o menu de desfoque. São vários tipos de desfoque. Desfoque de movimento aqui. O motion blur. Aqui eu regulo o ângulo. Regulo o ângulo. E a distância. Vou colocar aqui a distância em. 70 pixels. Está bom. Está desta forma. Agora vou dar mais nitidez aqui. Pressiono o CTRL e o L. Ou vou aqui no menu Image Adjustment. Seleciono aqui a opção Levels. Uma maneira destrutiva aqui. Mas é uma textura. Não importa. Deixo assim. Regulo o tom médio aqui. Escureço um pouco. Vou dar mais nitidez. A esta textura. Filter. Menu Sharpen. Um Sharp Mask. Seleciono aqui a quantidade desta máscara. Que vai fazer com que fique mais nítido. Dando maior contraste entre as cores. O Amount aqui. Aumento para 77%. Aumento para 77%. Fica diferente aqui. As cores. Radius 2.1. Dress Hold. Vou deixar aqui. Muito. 7 levels. Aqui está legal. E OK. E vou retirar esta seleção. Select. D-Select. Ou Ctrl D. Eu posso então. Aplicar qualquer imagem. Ou indicar. Por exemplo. Poderia ser só um pedacinho do quadrado. Que este pedacinho apareça. Seja mostrado. Apenas. Aonde. Contiver pixels. No layer que está abaixo. Por exemplo. Este layer que está abaixo aqui. Do texto. Back.com Tudo isso aqui em preto. São os pixels. Então. Eu posso fazer com um comando. Que o layer que está acima. Apareça partes dele. Somente onde existem pixels. Do layer que está abaixo. É o comando. Clipping Mask. Você pode. Acionar este comando. Com atalho. Menu. Aqui. Superior. Image. Aliás. Layer. Create. Clipping Mask. E aqui já mostra a tecla de atalho. Alt. Ctrl. G. Você seleciona. Aplica aqui. O Clipping Mask. E mostra aquela minha textura que eu criei. Com a seleção. Somente onde aparece o texto. Onde tem pixels. Aqui. No texto. Vou voltar ao passo anterior. Ctrl. Z. Outra maneira de aplicar o Clipping Mask. Alt. Pressionado. Passa o mouse. Aqui. Entre um layer e outro. Mantém pressionado. É claro. O Alt. Você vê o ícone. Você clica. E é aplicado também. Outra forma. É aqui. Seleciona o layer. Que vai ser aplicado. Create Clipping Mask. E a tecla de atalho. Para retirar o Clipping Mask. Também. É a mesma coisa. Ctrl. Alt. G. Retira. Põe de novo. E assim vai. E agora aqui. Olha. No layer do texto. Posso aplicar. Efeitos. Styles. Para dar. Uma melhoria no visual. Por exemplo. Um Drop Shadow. Olha só o efeito. Já o jeito que ficou. Só com uma simples sombra. Olha que bonito. Uma sombrinha. E uma textura. Feita por cima do texto. Com o Clipping Mask. A textura está aqui em cima. Então vou colocar aqui. Uma sombra. Vou regular aqui. A posição da sombra que eu quero. Vou pressionar aqui a sombra. Agora vou regular a posição da sombra. Aqui. Um Barrel Emboss. Dar volume. Olha só. Que legal. Todos o padrão ainda. O Stroke eu acho que não vai ficar legal não. Até fica. Um Stroke Simps. Talvez. Aqui eu clico. Eu escolho a cor. Stroke Simps. Olha só que bonito. Ok. Só um pequeno exemplo. Então. Você trabalhando aqui com o Clipping Mask. Agora. Se eu mover o texto. Olha. Sai da máscara. Agora. Se eu pego aqui. Seleciono da máscara. E desço a máscara também. Olha então. Perfeito. Ela só aparece. Onde tem pixels. No layer. Abaixo. Então eu clico. Crio aqui. Até um efeito. De transição aqui. Com a própria máscara. Bem interessante aqui. O efeito. E é só uma pequena introdução. Que vamos usar mais o Clipping Mask. Daqui pra frente. Obrigado.